Amor, quanto tempo se passou, hein? Oito anos, desde que a gente se conheceu, né? Nosso amor foi crescendo, crescendo e hoje a gente está aqui. Vou dizer sim. Eu estou super ansiosa para entrar nessa igreja, falar sim para o nosso amor mais uma vez e para a gente ser feliz para o resto da nossa vida. Quando tive passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem grata pra voltar Toda de branco no altar Agora depois vem a festa e a gente vai quebrar tudo Amém 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 Amém